Olá para todos, eu sou a Laura, sou doutoranda na Unicamp e esse trabalho é um registro do andamento do meu projeto de doutorado. O objetivo último do meu projeto de doutorado é avaliar a plausibilidade dessas abordagens corporificadas à mente em contraste com essas abordagens mais tradicionais, especialmente em relação ao squalha e problemas relacionados como o hiatus planatório, ou seja, a possibilidade de explicar o squalha em termos puramente materiais. Então, a abordagem corporificada da mente caracteriza-se por defender que não só o cérebro, mas também o restante do corpo e a relação deste com o ambiente, desempenha um papel constitutivo em fenômenos como a cognição, a percepção, entre outros. A questão que é colocada é a seguinte, os processos cognitivos ocorrem puramente nos cérebros das criaturas cognoscentes, ou eles em parte se estendem por seus corpos, talvez até mesmo pelo ambiente dessas criaturas. Em relação aos squalha, tem sido bastante discutidas essas ideias de que os próprios squalha ou essas propriedades associadas à consciência não poderiam ser reduzidas a eventos e processos físicos, por exemplo, o Schalmers, para ele seria uma noção básica da realidade, como as noções físicas de espaço e tempo. Uma outra alternativa é esperar que o desenvolvimento da ciência seja tal que permita essa descrição em termos puramente físicos, e aí seria só uma questão de tempo até que a tecnologia tivesse avançado o suficiente para que esses problemas pudessem ser resolvidos. Por exemplo, Churchland. Esses são problemas em aberto, são problemas difíceis, ou problema difícil, e essas linhas têm sido bastante exploradas e essas abordagens corporificadas se colocam como uma opção também a ser desenvolvida. Eles sugerem que as dificuldades em explicar os squalha surgem em função de assumir alguns pressupostos que seriam errôneos e não questionados pela pesquisa atual. Por exemplo, a ideia de que o cérebro é o único responsável pela produção da consciência. É só uma... é importante notar que os proponentes da abordagem corporificada não pretendem negar que o cérebro tem algum papel na produção da consciência, mas sim eles gostariam de enfatizar que o único responsável por esses... gostariam de enfatizar que talvez o cérebro não seja o único responsável por esses processos. Então, em parte, ao menos em parte, será que o resto do corpo e a relação com o ambiente não estariam envolvidas de alguma maneira? Então, em uma frase, essas abordagens corporificadas são aquelas que consideram fundamental pensar como as capacidades sensório-motoras de um organismo permitem que ele interaja de maneira bem sucedida com o seu nicho ambiental. Mais especificamente, nessas capacidades sensório-motoras, o corpo e o ambiente não somente desempenham um papel importante na cognição, mas a maneira em que esses elementos interagem permitem que as capacidades cognitivas se desenvolvam e determinem a natureza precisa dessas capacidades. Essa abordagem, então, é uma maneira de pensar em que fenômenos cognitivos dependem dos tipos de experiência que surgem da posse de um corpo com várias capacidades sensório-motoras. Essas capacidades sensório-motoras individuais estão embedadas em um contexto biológico, psicológico e cultural mais abrangente e ainda processos sensoriais e motores, percepção e ação, são fundamentalmente inseparáveis na cognição real. Assim, há um contraste bastante significativo com abordagens consideradas, pelo menos do ponto de vista dos proponentes da abordagem corporificada, mais tradicionais, como o cognitivismo e o conexionismo, que considerariam a mente mais ou menos como um processador de informações, em que ela recebe, armazena, recupera, transforma e transmite informações. A maneira em que essas duas concepções, o computacionalismo ou cognitivismo e o conexionismo, prevêem que esses processos de manipulação de informações ocorrem é diferente. No cognitivismo, o modelo de dispositivo computacional utilizado é um modelo clássico em que as informações estão dispostas em representações simbólicas e que são manipuladas por um conjunto de regras explícitas. Já no caso do conexionismo, o processamento é paralelo e distribuído, em que a unidade de processamento é modelada a partir do neurônio, assim como um processamento subsimbólico. Essa abordagem parece refletir alguns aspectos mais biológicos, mas, ainda assim, daria para dizer que ela compartilha alguns pressupostos com o cognitivismo clássico, por exemplo, a ideia de que a mente funciona como um processador de informações com base em regras. Eles teriam em comum também esse modelo sandwich, em que há um input ao processamento desse input, que gera um output. assim, nessas concepções, o ambiente e o corpo tornariam-se secundários. O ambiente serviria apenas como a fonte dos estímulos registrados pelos órgãos dos sentidos e o corpo externaliza o output na forma de comportamento. Outros aspectos, seria o foco no cérebro, que o cérebro seria o principal responsável pelo processamento propriamente cognitivo. Além disso, a centralidade da noção de representação interna sendo gerada pelo cérebro, a partir da compensação da pobreza das informações registradas pelos órgãos dos sentidos. Seria uma reconstrução interna, um modelo interno do mundo. Bom, há vários problemas em pressupor que há necessidade de representação do cérebro, segundo os anativistas, mas também há vários problemas em dispensar essa noção. Mas a abordagem corporificada busca rejeitar a ideia de que o indivíduo ao perceber cria uma representação interna do mundo, porque eles defendem que o mundo é o melhor modelo de si próprio. Não haveria necessidade de uma representação na percepção, por exemplo, porque o mundo já está presente. Eu não precisaria recriar ele internamente. Quando a gente percebe, então, a gente percebe o próprio mundo. E não admitir isso, segundo ele, seria assumir uma imagem errônea de como as pessoas percebem realmente. Outro aspecto que essas concepções teriam em comum é o intelectualismo, que considerariam a nossa capacidade de cálculo e de liberação como sendo mais básicas e definidoras das capacidades humanas e que seriam baseadas em estados que representam o mundo de maneira proposicional. Além disso, a abordagem corporificada defende que, além dessas capacidades humanas de cálculo e de liberação não serem as capacidades mais básicas, elas também não podem ser explicadas a partir desses estados representacionais. Ou seja, segundo eles, nem mesmo em atividades altamente intelectualizadas, como jogar xadrez ou fazer cálculos, nem para essas atividades a imagem intelectualista é correta. Assim, uma das críticas da abordagem corporificada é essa concepção que pressupõe que o funcionamento da mente pode ser explicado em função de estados discretos e isoláveis que representam o mundo sobre os quais operam regras. e esses são esses aspectos, então, que estariam na origem do problema dos qualha. Nas minhas abordagens mais tradicionais, os qualha, os estados conscientes são ou podem ser reduzidos a estados cerebrais do sujeito e os qualha seriam, assim, propriedades desses estados. Mas, nas abordagens corporificadas, as experiências perceptuais consistem na atividade temporalmente estendida de explorar o meio ambiente por meio do exercício e do domínio de habilidades que são chamadas contingências sensório-motores. Então, a citação. Qualha são destinada a ser as propriedades de estados ou eventos experienciais? Mas as experiências, como nós temos argumentado, não são estados. Elas são maneiras de agir, coisas que fazemos. Não há uma propriedade introspectivamente disponível que determina o caráter do estado experiencial de alguém, pois não há tais estados. Para eles, então, a percepção visual, por exemplo, a ideia central dessa nova abordagem é que a visão é um modo da exploração do mundo que é mediada pelo conhecimento do que chamamos contingências sensório-motores. Essas contingências sensório-motores, então, seriam aspectos que modulam o registro dos estímulos pelos órgãos, né? E cada modalidade teria suas propriedades invariantes. Por exemplo, na visão, os fatores determinantes são o tamanho do movimento do olho, o formato esférico da retina e a natureza da ótica ocular, a distribuição dos fotorreceptores na retina também. Por sua vez, fatores determinantes das contingências auditivas que não são afetadas pelo movimento e pelo piscar dos olhos, mas sim pelos movimentos da cabeça. A modalidade tátil, por exemplo, essas propriedades invariantes não mudam com a luz, como mudariam na visão, por exemplo, e não há um ponto de vista a partir do qual se apreende um objeto na modalidade tátil. Assim, uma das ideias que subjaz a proposta da abordagem corporificada é que, vou ler a citação, traduzir, que se nós queremos recuperar o senso comum, então nós devemos inverter a atitude representacionalista e tratar o know-how, o conhecimento prático dependente do contexto, não somente como um artefato residual que pode ser progressivamente eliminado pela descoberta de regras mais sofisticadas, mas, de fato, como a própria essência da cognição criativa. Em resumo, então, a visão é ativa, exploratória e não passiva. O conhecimento da contingência sensório-motora desempenha um papel central na visão consciente e o sistema visual usa o mundo como uma memória externa. Esses fenômenos, então, a percepção visual, por exemplo, seriam baseados em um conhecimento prático, o que envolve, talvez, uma reconsideração sobre noções como o estado mental, por exemplo. Bom, é isso que eu gostaria de explorar a partir de agora, nos próximos passos da minha pesquisa. Se é possível articular uma noção da experiência temporalmente estendida, como eles pretendem que as experiências sejam, que cumpra as funções que a noção do estado mental tem desempenhado na filosofia da mente e na ciência cognitiva, mas levando em conta as considerações da abordagem corporificada. Então, a ideia é... é difícil até mesmo falar sobre essas abordagens corporificadas porque parece que o vocabulário tradicional, pelo menos, não consegue captar algumas das peculiaridades dessa abordagem. Então, pelo menos, por enquanto, o próximo passo da pesquisa é tentar articular uma noção adequada para se falar sobre essas coisas. mas é claro, né, que essa abordagem é bastante criticada e tem realmente, provavelmente deve ter muitos problemas. Uma das questões que se colocam é que, mesmo nessa abordagem, mesmo nessa abordagem aos qualha, ainda assim persistiria um hiato explanatório. Por mais que se considere que a experiência temporalmente... a percepção depende de experiências temporalmente estendidas e dependem também das contingências sensório-motoras, ainda assim, parece que por que surge essa... por que os qualha ainda surgem? teria que explicar como que eles... eles surgem em função disso, né? Por que que essa... essa maneira de colocar o problema também... por que que isso gera uma fenomenologia própria? Por que que isso gera um... né, os esses aspectos qualitativos? E outra questão... bom, né, uma outra questão que tem sido muito debatida é essa ideia de que é possível prescindir de representações. É, parece... eles parecem, às vezes, ter boas razões para dispensar a noção de representação, mas parece também que não ter a noção de representação disponível traria mais problemas também, né? Como explicar a memória, por exemplo, ou raciocínios contrafactuais sem ter alguma noção de representação, são problemas que, né, são relevantes e têm que ser discutidos ainda. Então, uma ideia poderia ser tentar fazer uma abordagem mais moderada, por exemplo, não... não necessariamente essas abordagens corporificadas são incompatíveis com concepções tradicionais, como eles pensam e... e argumentam bastante enfaticamente, né? Talvez fosse possível fazer... conseguir agregar esses elementos como o resto do corpo e o ambiente sem abandonar a noção da representação, por exemplo. Seria uma possibilidade que tem que ser explorada também. Mas, de qualquer forma, essa abordagem traz muitos problemas, talvez mais problemas do que soluções, e, enfim, a ideia, no momento, é explorar. Explorar melhor, principalmente, essa articulação de um vocabulário adequado para falar sobre essas coisas. E, então, acho que... é isso, por enquanto. аться. Aplausos A gente abre para perguntas, questionamentos. Só aperta o botãozinho para o microfone Bom, primeiro quero te dizer que eu sou simpático às teses que decorrem da auto-poese acho que até tem vários pontos de conexão com o que a gente apresentou mas a minha pergunta é justamente nesse sentido de a minha desconfiança com o pessoal da mente corporificada justamente se por trás de toda a tese não estaria um pressuposto vitalista o que tu acha em relação a isso? eu sei que o Thompson tenta no meio do Mind and Life ele tenta se desvincular de qualquer espécie de vitalista até acusa os vitalistas ele usa muito dos sistemas dinâmicos mas no final das contas ele coloca um elenco ali do que são os pressupostos para tu poder ter o corpo e a mente corporificada ou seja, pressupostos para que tu tenha um sistema auto-poético e ele faz uma linha distintiva entre o que é um sistema auto-poético e o que não é e o que não é obviamente inorgânico então eu desconfio que não tenha como ser como comprar a tese da mente corporificada sem comprar junto com ela uma tese vitalista e eu acho que a tese vitalista está sendo contrariada pela pela cibernética pela robótica etc só um esclarecimento o que eu gostaria de dizer com o vitalismo pode definir por favor vitalismo é a tese de que a vida diferentemente de outros sistemas que são considerados inorgânicos tem uma força um sopro que as outras coisas não têm isso significa que ela se auto-regula é a célula o Varela todas essas teorias derivam do Varela e por sua vez que por sua vez deriva do Kant da terceira crítica quando se depara com algo que se auto-organiza e não consegue saber isso ele diz não isso aqui é outra coisa diferente do resto que tem é com certeza essa abordagem parece bastante viva mesmo no sentido de que permite levar em conta talvez a riqueza da nossa vida mental eles reconhecem a importância dos aspectos fenomenológicos da nossa vida mental e isso é talvez um aspecto que outras outras concepções não levariam em conta então realmente parece bastante frutífero assim essa abordagem mas de qualquer forma é um projeto de programa de pesquisa não é um não uma coisa que está em andamento então não teria como eles mesmos terem sei lá respostas a todos esses problemas que tem a que as pessoas tem se dedicado ao longo da história não sei eu vou pensar melhor sobre o vitalismo parabéns pela tua pesquisa eu só queria perguntar se tu já vinculaste essa literatura por exemplo com os livros do Andy Clark que é um compatibilista né é isso e tu tu tens uma posição já formada assim qual porque a Embodical Initial realmente traz consigo uma promessa de pesquisa futura muito boa né mas simultaneamente ainda falta digamos encontrar um meio termo entre as pesquisas dos anos 80 90 e essas novas né que estão surgindo e essa essa vinculação parece muito muito complicada sim sim é eu sou bem simpática também eu acho que realmente se eles tiverem corretos ou corretos sobre algumas coisas pelo menos isso pode ajudar a esclarecer para compreender melhor alguns problemas é sim o Clark é um desses que chama atenção que alguns problemas são representation hungry problems não podem não não que não possam mas é muito difícil explicar eles sem que você tenha alguma noção de representação envolvida né e aí então daria até para se perguntar se essas concepções elas são como que um desenvolvimento mais assim um desenvolvimento dessas abordagens anteriores ou se eles são realmente mais revolucionários como eles pensam que são né como eles se propagandeiam também mas eu acho que levar em conta alguns aspectos que eles chamam atenção é importante interessante para vários para vários produtos mais uma pergunta rápida é a questão do realismo e do antirrealismo algumas dessas concepções são mais antirrealistas né e outras são mais realistas dentro do campo das teorias corporificadas você prestou atenção nisso você teria algo a dizer sobre isso é eles pelo menos as pessoas que eu tenho lido defendem ou argumentam que na verdade a gente teria uma percepção direta no mundo né seria um realismo direto e bom isso traz problemas também né mas da maneira como eles colocam talvez essa relação da mente do corpo com o mundo talvez eles possam se dizer realistas sem ter alguns problemas se dizer um realista direto mas eu pelo menos entendo essas abordagens né pelo menos algumas com que eu conheço mais como sendo realistas em relação a um nós percebemos o mundo diretamente eu lido diretamente com as coisas que estão aqui obrigada 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 Obrigado.